Eu garanto que você não se contrataria para a sua própria empresa. Fala gigante, hoje na coluna eu quero perguntar para você que é empresário. Você se contrataria para ser funcionário da sua própria empresa? Você tem sido comprometido, você tem sido engajado e trabalharam de maneira inteligente? Ou você tem feito várias e várias coisas e não tem feito o que tem que ser feito? O que é? Colocar as pessoas certas no lugar certo, no processo estruturado.